Olá, amigos e amigas da Rádio Capital. O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, fez um grande trabalho junto ao governo federal de articulação política para garantir o funcionamento do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal. O Instituto é estratégico para o desenvolvimento de pesquisas e era uma reivindicação dos pesquisadores de Mato Grosso. O INPP é um núcleo fundamental de formação de conhecimento científico e de estudo sobre a biodiversidade e a realidade sociocultural formada em meio à maior planície alagada do mundo, o nosso Pantanal. Na ponta acadêmica é importante destacar o trabalho em parceria feito pelo professor Paulo Teixeira de Souza Júnior e a professora Miriam Serra, a nossa atual reitora da Universidade Federal de Mato Grosso. O INPP deverá ser instalado de fato e de direito a partir do próximo dia 2 de fevereiro, dia mundial das áreas úmidas. Com certeza, a nossa reitora Miriam Serra vai superar o seu atual problema de saúde, se Deus quiser, e estará presente nessa cerimônia. Garantir o funcionamento do Instituto representa a defesa da pesquisa científica. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.